Você conhece aquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Calma, não estou nervoso não, só vou antecipar aqui o início da notícia. As coincidências que ocorrem na nossa política Não é mesmo? Você tem dinheiro aí para comemorar uma festinha na sua casa? Sem aglomeração, hein? Naquele fundinho de que estava aquela churrasquinha, aquela churrasqueirinha, igual o ligeirinho faz de dois blocos, e não tem a grelha, você vai no fogão lá e pega a grelha do fogão. Qual o problema? O importante é o churrasco, não é? Governador Ibanez Rocha comemora aniversário em festa com o show do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Distrito Federal O evento foi realizado em Uberaba, Minas Gerais, neste final de semana. Cidade liberou eventos sociais e familiares a partir de sábado dia 10. Coincidência, não? Com medidas de proteção contra a Covid. Governador completou 50 anos. Vou repetir. O governador Ibanez Rocha Uma festa, quando ela ocorre, ela já foi marcada alguns dias atrás, não foi não? Ou meses. Então, por coincidência, o governador liberou eventos sociais e familiares a partir do sábado dia 10. Se você quiser comemorar a festa, até uma hora da manhã pode. E por que dia 10? Ah, pelo amor de Deus, coincidência, né? O Ligerinho está querendo pegar no pé do governador. Ele liberou que acontecesse essa mudança de liberação das festas a partir do dia 10. Que é justamente, mas é muita coincidência. Coincidência, hein? A festa de arromba, de aniversário dele, em uma fazenda. A reportagem é de Gabriel Luiz e Pedro Alves. TV Globo e G1, Distrito Federal. Aqui tem as fotos. Nossa Senhora, parece que eles estão no castelo. Lá, nos estates, é claro, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, comemorou o aniversário de 50 anos com uma festa em uma fazenda em Uberaba, Minas Gerais. Eu dei uma paradinha porque aqui está falando sobre uma festa. Aí eu olho as fotos aqui. Isso aqui não é uma festa. É uma senhora festa. Foi no sábado. Convidados publicaram nas redes sociais. Esses convidados também, pelo amor de Deus, né? Não era para colocar essas fotos. Não era para... Porque aqui eu estou observando. Vocês esqueceram, todos eles esqueceram as máscaras em casa. Hein, convidados? Por que vocês esqueceram em casa? Tinha que levar as máscaras, mesmo que não fosse usar. E esse distanciamento social? Tem neguinho aqui quase se beijando na boca. Bom, a festa contou, claro, tem que ter música, né? Com o cantor da dupla Bruno e Marrone, o Bruno. As comemorações tiveram início no sábado, dia 10. No sábado, dia 10. Data de aniversário do governador. No mesmo dia, cidade de Uberaba liberou a realização de eventos, festas, familiares e sociais. Até uma hora da manhã. Foi coincidência, hein? Que era o aniversário do governador. O decreto determina a realização de procedimentos de proteção contra a Covid. É importante. Mesmo que a gente não tenha visto isso aqui nas imagens. Olha, nas imagens publicadas na internet, convidados aparecem sem máscara e sem distanciamento social, é claro. Na lista estão figuras da política local. Como o deputado federal e ex... Não, a deputada federal e ex-secretária de esporte do Distrito Federal, Celina Leão. Também o controlador-geral do Distrito Federal, Paulo Martins. E a primeira-dama. Claro, vai ser a primeira-dama? A primeira-dama e secretária de desenvolvimento social, Maiara Noronha. Até eu me perdi aqui, ó. Eu vi aqui um pedaço de churrasco aqui na foto. Eu fiquei desesperado. Olha, a festa também foi em comemoração ao aniversário do ex-chefe da Casa Civil, Valdetário Monteiro, que completou também 50 anos, no sábado. Assim como o governador Ibanez. É festa dupla. Então tem que ter festa mesmo. O ex-secretário pediu demissão em 2020. Mas ele e o governador são amigos pessoais. Agora, veja só. O Palácio do Buriti foi questionado sobre a festa e sobre os protocolos para a proteção contra a Covid, afirmando que ninguém estava usando máscara e nem aquela distância. Aí o Palácio do Buriti respondeu o quê? O que você acha que o Palácio do Buriti respondeu para a nossa reportagem, dos nossos amigos? Está todo mundo surdo. Está todo mundo mudo. Tem música para isso aqui ou não? Ninguém respondeu nada. Você acha que eles vão responder? Eles vão preparar uma nota oficial. Olha, nós somos contra. Vamos lá, olha. O decreto que permitiu a realização de eventos corporativos, sociais e familiares em Uberaba foi publicado na sexta-feira, dia 9. Também coincidência. E começou a valer no dia seguinte, dia 10, dia do aniversário do governador. Coincidência também. Ô, também, para de encher o saco aqui. Pô, de acordo com o texto, aos sábados, as festas podem ocorrer até uma hora da manhã. Que, por coincidência, foi a festa de aniversário do governador. E aos domingos, até as 23 horas. Percebeu? O decreto... Parou o som por quê? Parou o som por quê? Por que parou o som? Não, tem que continuar. A reportagem continua, pessoal. Ô, sonoplasta, que negócio é esse? É o susto, né? O decreto afirma que, para participar dos eventos... Olha só, presta atenção, hein? A pessoa deve apresentar um teste negativo para o coronavírus de até 72 horas. Antes, também, pode participar quem já completou o ciclo de imunização com as duas doses da vacina, tendo um prazo de 15 dias, desde que tomou a última dose. Cá entre nós, você acha que algum convidado colocou no bolso lá um teste para mostrar para o segurança? Não, tem que ir, né? Aí, no segundo texto, os eventos devem ter um distanciamento a ser mantido entre as pessoas. Em ambientes abertos, a ocupação deve ser de uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Em ambientes fechados, a ocupação deve ser de uma pessoa a cada 10 metros quadrados. A capacidade máxima é de 250 pessoas. Agora, você me pergunta, Ligerinho, tinha mais de 250 pessoas nessa festa do governador? Eu não posso responder. Eu não posso responder. Converso com a minha assessoria do Ligerinho do rádio a partir de segunda-feira. Mesmo porque o Ibanez Reis, o governador aqui, Ibanez Reis, ele não convidou o Ligerinho do rádio. Ei, meu Deus do céu, hein? Tem que rir para não chorar. Vamos em frente.